Olá, boa noite. Garantir a segurança, a distribuição de alimentos e produtos de saúde, o monitoramento das fronteiras e proteger o consumidor. No momento de pandemia do novo coronavírus, essas são algumas das ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E para detalhar essas medidas, eu converso aqui no Brasil em Pauta com o ministro Sérgio Moro, aqui no Palácio do Planalto, onde estão sendo tomadas todas as medidas de enfrentamento à Covid-19. Olá, ministro. Obrigada pela entrevista aqui na TV Brasil. Eu vou começar perguntando, então, para o senhor sobre a situação das fronteiras, que já foram fechadas, tanto aéreas quanto terrestres, para a entrada de estrangeiros de todas as nacionalidades. Como é que vai ser feito esse monitoramento? Veja, desde que houve o agravamento a nível mundial dessa pandemia do coronavírus, vários países passaram a fechar suas fronteiras, o Brasil entre eles. Nós fechamos, editamos o primeiro ato em 17 de março, envolvendo a fronteira específica com a Venezuela. Hoje até devemos estar prorrogando esse fechamento com a Venezuela. E hoje nós temos portos, aeroportos e as fronteiras terrestres fechadas as fronteiras aos estrangeiros, salvo algumas exceções bastante específicas, por exemplo, o estrangeiro com filho brasileiro, o estrangeiro que já tem autorização de residência no Brasil, o estrangeiro cujo haja um interesse público do Brasil em trazê-lo, às vezes até para combater a própria pandemia. Então, existem essas situações excepcionais. Tudo isso para tentar diminuir os riscos de disseminação do coronavírus. Em relação aos aeroportos e os portos, o controle é mais facilitado, já que é uma via mais clara de chegada. Em relação às fronteiras terrestres, depende muito do terreno. Quando existe ponte, é mais simples de controlar. Quando a fronteira é terrestre, está havendo um controle maior. Evidentemente, nenhum controle aqui é absoluto, dado o tamanho das nossas fronteiras. Mas as forças de segurança pública estão trabalhando para que a ordem seja estritamente cumprida. Ministro, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os presídios. Já existe algum caso confirmado de algum detento com a confirmação de infecção? Não, não existe nenhum preso no Brasil comprovado a infecção do coronavírus. Existiam alguns casos suspeitos, nenhum deles foi confirmado. Dentro do caso, não existe nenhuma notícia de preso que tenha sido infectado. Uma série de medidas profiláticas vêm sendo tomadas pelo governo federal e pelos governos estaduais para reduzir esse risco, entre eles, por exemplo, a suspensão das visitas, a restrição das saídas temporárias, cuidados com os agentes penitenciários. No fundo, a gente vê no mundo inteiro, o risco de infecção da população carcerária normalmente é diminuto em relação a, em comparação com a população em geral. Na China, os dados que eu tenho de uma população de 1,7 milhão de prisioneiros, cerca de 800 foram infectados. Na Itália, onde a pandemia talvez apresentou um dos cenários mais complexos, há registros de apenas 10 infectados. Então, até os presos pelo seu próprio isolamento estão até mais protegidos. Claro que ainda é uma população vulnerável, nem sempre as condições de higiene são ótimas dentro dos presídios, ao contrário. E é evidente que se surgir um agravamento, se surgir uma situação que demande uma medida diferenciada, ela pode ser tomada. Agora, não há necessidade de nós anteciparmos, e, por exemplo, como alguns defendem, colocarmos todos em liberdade, porque existem presos perigosos, existem presos que são importantes, até por uma questão de justiça, mesmo preso de colarinho branco. Então, se não há um risco à saúde, não tem necessidade de soltar antecipadamente. E em relação aos trabalhadores dos presídios, dos agentes penitenciários, está tendo algum reforço nos equipamentos, por exemplo, no envio de equipamentos de proteção para eles? Os agentes da segurança pública, entre eles os policiais penitenciários e os servidores em geral do serviço penitenciário, eles estão trabalhando com muita dedicação e afim, com aquele tipo de serviço essencial que não pode ser obstaculizado, estão tendo uma postura de heroísmo, porque se expõe numa situação de risco ali, o DPEM abriu licitação para aquisição de EPIs, para os agentes, para distribuir inclusive para os estados. No sistema federal nós temos esses EPIs, claro que chega uma data em que eles irão acabar, mas nós estamos cuidando, seja através de meios próprios, seja juntamente com o Ministério da Saúde, tentando readquirir mais estoque para proteger os agentes de segurança e agentes prisionais. O Ministério também é responsável pela defesa do consumidor, por meio da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor. A gente acompanha uma corrida das pessoas nas farmácias, atrás de equipamentos, de limpeza, de segurança, enfim. Existe uma fiscalização específica, reforçada com relação a isso, voltada para o consumidor, onde o consumidor pode buscar ajuda, ou que canais que ele tem diretos com o Ministério da Justiça para tentar denunciar esse tipo de abuso que está acontecendo? A pandemia tem gerado reflexos no mundo inteiro, em vários setores, entre eles nas relações de consumo. Então nós vimos isso na questão das aéreas, por exemplo, das remarcações, cancelamento de voo. A Senacom trabalhou por um tempo de ajustamento de conduta para que pudessem fazer as remarcações dos consumidores sem cobrança de taxas extras ou multas, isso foi muito positivo. Mas a Senacom tem trabalhado muito com a tentativa de buscar, vamos dizer assim, posturas conciliatórias, de se buscar justamente conduta, de tentar acerto dentro do mercado para que não haja esses reajustes de preços. Certo? Agora, evidentemente, podem existir situações em que realmente seja necessário um sancionamento. Ministro, para a gente encerrar, sobre a Força Nacional de Segurança Pública, o senhor já anunciou que ela vai continuar atuando para garantir essa segurança em todo o país nesse momento de pandemia. Como é que vai ser esse apoio em todo o Brasil? Algumas áreas, algumas cidades, alguns estados precisam de um reforço maior, uma atenção maior do governo? A Força Nacional de Segurança Pública foi colocada à disposição do Ministério da Saúde para apoiar ações dos agentes de saúde e do próprio Ministério da Saúde. Os detalhes operacionais ainda estão sendo planejados com o Ministério da Saúde. Mas isso pode envolver uma série de ações, como escoltas, como guardas de locais estratégicos para o Ministério da Saúde, seja instalações hospitalares, seja instalações de fabricação de medicamentos ou de equipamentos médicos, a realização de ações de higienização, acompanhando, por exemplo, agentes de vigilância sanitária. Existe uma gama de condutas, de ações que podem ser realizadas pela Força Nacional. Nós entendemos por bem que, nesse momento, era necessário um redirecionamento das ações da Força Nacional em prol da saúde de todos os brasileiros. Isso não sai da área de atuação deles? Não, de forma nenhuma. É um apoio à segurança pública, inclinidade não só do patrimônio, mas da integridade das pessoas. Nós entendemos que essas ações da saúde são prioritárias e, muitas vezes, a presença, às vezes, ostensiva, ou uma ação mais incisiva de um agente de segurança pública dá mais segurança e conforto e efetividade a uma ação do Ministério da Saúde. Está certo. Ministro Sérgio Moro, Ministro da Justiça e Segurança Pública, muito obrigada pela entrevista. Agradeço, Daniela. Muito obrigado. Olá, neste bloco do Brasil em Pauta, seguimos mostrando as ações de enfrentamento do governo federal ao novo coronavírus. Como o isolamento social atingiu estudantes de todo o país por causa da suspensão de aulas, eu converso agora com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre medidas em andamento para o setor educacional. Vamos começar falando sobre a medida provisória para a educação básica que mantém a carga horária mínima de aulas neste ano, mas desobriga o cumprimento dos 200 dias leitivos. Como vai funcionar? O Brasil é como se fosse um continente. O tamanho do Brasil é o tamanho da Europa. E você vê que na Europa a dispersão da doença foi muito diferente de Portugal, Espanha, Letônia, Dinamarca, França, Itália. Mesmo dentro da Itália, foi muito diferente lá em Milão, no norte, da Sicília ou da Calabria, que fica no sul. O que nós estamos passando para os secretários municipais e estaduais de educação? Primeiro as informações. Está pronto o mapa da dispersão da doença pelos municípios. E aí eles têm a decisão de como e quando retomar as aulas. Então, a medida, essa medida provisória que o presidente assinou, é para dar a liberdade para que esse ano não seja perdido, eles consigam, da melhor forma, de acordo com a realidade do município, alterar as aulas para ter o ano preservado para as crianças. Com um detalhe, a carga horária está mantida. O que a gente flexibilizou são os dias de aula. Então, você pode ter dias com mais aulas para dar mais flexibilidade. E cada escola, seja ela pública ou particular, vai poder definir como e quando deve repor esses dias parados? Pública, particular, ensino superior, a gente está dando flexibilidade para o gestor, na ponta, decidir qual é a melhor alternativa para a realidade daquela região. Ministro, quem está conseguindo assistir aulas à distância? Essas horas-aulas entram nessa carga mínima que a escola precisa cumprir? Sim, aí entra. Daí, as medidas anteriores já deram equivalência. Quem está conseguindo ter aula à distância está tendo preservada a carga horária. No Enem, o Ministério pretende ampliar neste ano os números de alunos que realizam a prova digital? Sim, esse é o primeiro ano que a gente vai fazer o Enem digital. E quando foi anunciado o Enem digital, eram 50 mil. Estamos ampliando já esse ano para 100 mil em todos os estados do Brasil. Vai ser voluntário, quem quiser faz. Ah, mas e se cair um meteoro no planeta Terra e destruir o planeta Terra? Vocês vão fazer o Enem? Evidentemente que daí a gente vai postergar o Enem. Mas, nesse momento, não tem porquê nós já falarmos em postergar o Enem. O Enem está mantido, o prazo está mantido, está todo mundo sofrendo em maior ou menor grau. Isso não está sendo fácil para ninguém. Então, não tem porquê falarmos em adiar o Enem nesse momento. O governo acha que pode haver evasão escolar por causa da suspensão das aulas? O governo está pensando em campanhas ou algo que ajude a prevenir isso? Olha, o que acontece? Estamos pensando não só para essa situação que a gente está passando. Se você analisar, Gabriela, nos últimos 20 anos, esse é o quarto vírus que veio da Ásia, da China, mais especificamente. Não é que veio, esse é o primeiro que veio. foi o H1N1, a Sars, teve vários vírus, várias epidemias que vieram. Então, essa é a quarta em 20 anos. Daqui a 5 ou 10 anos, vem outra. O ambiente que eles têm lá, que gera a proliferação, o surgimento e a proliferação de uma crise dessa, vai continuar existindo. E nós temos que preparar a nação brasileira para passar por situações como essa de uma forma mais suave do que está sendo dessa vez. Então, sim, estamos vendo educação à distância, mais internet para as crianças, mais material didático à distância, mais homeschooling. Estamos analisando todas as estratégias para essa crise e para as crises futuras. Porque dificilmente uma outra epidemia como essa vai parar. Inclusive, aproveitando, nós fizemos uma ampliação no número total de bolsas no Brasil para mestrado e doutorado. Sendo que essa ampliação foram 6 mil bolsas a mais criadas. Dessas 6 mil, 2.600 para o estudo de epidemias como o coronavírus. Então, estamos sim no MEC trabalhando para que medicina, engenharia, vejam, o respirador, o pulmão mecânico que hoje está todo mundo correndo para conseguir os respiradores, engenharia que trabalha junto com medicina. Então, tem muita coisa que o MEC está se reposicionando para poder, nos próximos episódios, dar mais conforto, mais tranquilidade para a população. Nós estamos acompanhando também uma infinidade de pesquisadores e universidades federais desenvolvendo aparelhos, institutos federais produzindo máscaras, enfim, a comunidade acadêmica está unida ao esforço de enfrentar o coronavírus? Está unida, a gente vê muitas universidades trabalhando nessa área dos respiradores, os hospitais universitários, poucas pessoas sabem disso. Nós temos a maior rede de hospitais do Brasil, a rede de hospitais universitários, chama Ibser, são 40 hospitais universitários. Nós reforçamos o caixa, mandamos 260 milhões para os hospitais, conseguimos da economia a autorização para contratar 6 mil profissionais a mais, porque nesse combate o profissional de saúde é o que mais tomba na batalha, ele tem o contato direto com a doença, ele fica mais doente. Então, a gente reforçou a equipe para ter quem substituir quando cair. Estamos correndo também para inaugurar 100 leitos no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que a gente já soltou o dinheiro, isso foi no dia 13 que a gente fez tudo isso, então, já está aparecendo as ações e cada vez mais tentando ter mais estrutura para receber as pessoas quando elas ficarem doentes. Na medida provisória também tem mudanças para diminuir a duração dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia. Como isso pode ocorrer e por que essa medida? Pelo seguinte, nesse momento é como se fosse uma guerra. A gente tem o nosso corpo de heróis que vai para a frente de batalha, que são os médicos, os enfermeiros, o pessoal da área de farmácia, o pessoal da área da fisioterapia, porque tem que depois melhorar a capacidade respiratória de quem passar pela doença. Essas pessoas que estão em contato vão ficar doentes, vão cair, vão sair do circuito. Então, esse pessoal que está se formando e é mais jovem, inclusive, os mais jovens estão mais imunes. Eles podem auxiliar o pessoal mais velho na linha de frente à medida que houver essa perda de equipe na substituição. Então, nós criamos a MP para permitir que o aluno que já completou todas as matérias e está no finalzinho do estágio dele, que ele tem a parte do estágio prático, ele está já no finalzinho, ele consiga já colar o grau e ir para a linha de batalha. Obrigada, ministro, pela entrevista e você pode acompanhar todas as ações do governo federal para o enfrentamento ao coronavírus aqui na TV Brasil. Neste bloco do Brasil em Pauta seguimos falando sobre as ações do governo federal no enfrentamento ao novo coronavírus. E a minha entrevistada agora é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves. Olá, ministra, obrigada pela entrevista. Obrigada por ter nos convidado e temos muito para falar, estamos cuidando dos mais vulneráveis e todos eles estão lá na nossa pasta, inclusive as pessoas com deficiência, os imigrantes, a população de rua, então os mais vulneráveis estão lá na pasta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E uma coisa, nenhum vai ficar para trás, ninguém vai ficar para trás. Bem, ministra, a gente começa então desse amplo público que o Ministério cuida, a gente começa falando das mulheres e da preocupação que a senhora já demonstrou e trouxe dados sobre o aumento de violência doméstica, de violência contra a mulher. Que medidas o governo e o Ministério vêm adotando para evitar esse crescimento ou, pelo menos, parar esse crescimento ou aumentar o número de denúncias? No Brasil, nós temos dois indicadores. Um é o Rio de Janeiro. O número de denúncias no Rio de Janeiro cresceu mais de 50% no mês de março. E nós temos um indicador no nosso Ministério. No mês de março, o nosso Ligue 180 registrou mais de 9% o número de denúncias. Agora, a gente tem um número de denúncias maior ou a violência cresceu? No Rio de Janeiro, a gente questiona se cresceu tanto a violência ou foi a denúncia. Por quê? No Rio de Janeiro, a gente está com o serviço de boletim de ocorrência online. Então, a mulher está tendo a oportunidade de fazer o registro online. Mas, de qualquer forma, 50% tem uma indicação aí que a violência cresceu. E nós estamos preocupados, muito preocupados, ao ponto que, como a denúncia cresceu, o governo federal veio com uma novidade. Qual é a novidade? O nosso 180 agora também vai ser online. A mulher não vai precisar mais ligar. Então, somente ligar. Por quê? Geralmente, a pessoa agressora está do lado dela. Então, ligar, às vezes, ela fica intimidada, ele vai ouvir ela ligando. Então, o governo federal agora está entregando para o Brasil um aplicativo. Qualquer mulher vai poder baixar gratuitamente o aplicativo e ela vai poder fazer a sua ocorrência, a sua denúncia, ali no seu próprio celular. Então, ela vai poder fazer a sua denúncia e nosso aplicativo não vai ser só de violência contra a mulher. Qualquer tipo de violência, violação de direitos humanos, até o abuso sexual de criança, a exploração sexual de criança, a violência contra a comunidade LGBTI, povos tradicionais. Então, a mulher vai ter no aplicativo, a partir de segunda-feira todo mundo vai poder baixar e vai fazer a denúncia e nós vamos receber imediatamente. O compromisso do governo federal é que imediatamente essa denúncia vai ser acolhida e nós vamos dar um fluxo, nós vamos fazer o atendimento imediato. É dessa forma que o Ministério vem, neste momento de crise, acolher as mulheres. Nós não vamos admitir que a rede de proteção pare neste momento. A rede de proteção da mulher está em pleno funcionamento. Nós não queremos só ficar livre do coronavírus, mas nós queremos que as mulheres saiam de suas casas com seus rostos perfeitos e a sua alma curada também. Nós não vamos admitir a violência doméstica nesse período. O vírus não é motivo, o confinamento, o isolamento não é motivo para a agressão de mulheres nesse período. Ministra, então eu acho que é importante só a gente reforçar isso. São dois canais. O Ligue 780 agora pode ser feito, a denúncia pode ser feita pelo canal no site e no aplicativo para celular. E as mulheres vão poder, inclusive, enviar fotos, documentos. Imagens, vídeos, foto, documento, áudio. Ela vai poder fazer tudo isso por meio do aplicativo. E de que forma o Ministério conta com parcerias para essa ajuda, para acolher mulheres? Olha, veja só, nesse momento, se a gente tiver um boom na violência contra a mulher, agora nessa fase do coronavírus, se a gente tiver esse boom, nós já estamos conversando com instituições religiosas e já estamos conversando com o Ministério do Turismo. Se houver necessidade da gente tirar mulheres de casa e a gente não tiver abrigo suficiente, o ministro Turino já sinalizou que alguns hotéis no Brasil e pousadas poderão ser disponibilizados para nos ajudar no acolhimento dessas mulheres. Todas as mulheres fiquem sabendo, não fique com medo de denunciar porque você não tem para onde ir, nós vamos te proteger, você vai ser protegida, você vai ter um lugar para ficar. A senhora demonstrou a preocupação também com a situação das crianças e adolescentes, principalmente porque também estão dentro de casa, no contato com mais adultos e tal, qual é a orientação com relação a esse público específico? Eu quero fazer um apelo, denunciei e a gente garante o anonimato e o sigilo ao denunciante. Com relação à criança, não se omita nunca. Sabe aquele choro estranho, aquele barulho estranho que você está escutando na casa do vizinho, mas você está na dúvida? Na dúvida, denunciei. Deixa que nós vamos tirar a dúvida, deixa que o Conselho Tutelar vai tirar essa dúvida. É melhor você dormir com a consciência tranquila que você denunciou e nós chegamos à conclusão que não era nada, era só um choro do que você, o resto da vida, ter a consciência pesada que você não protegeu uma criança. Bom, ministra, além dessas preocupações com esses públicos, tem também a população idosa, que é a população, digamos assim, em foco dessa doença do novo coronavírus. quais são as medidas específicas? Os abrigos, a gente sabe onde eles estão e quantos são, mas mesmo assim, a gente queria muito contar com a colaboração da sociedade. De que forma? Você sabe onde tem um abrigo na tua cidade? Passa lá em frente, vê se está tudo bem, bate no portão, pergunta, está tudo bem aí? Está faltando alguma coisa? Liga para nós. Mas os abrigos, a gente tem um controle porque o município tem um cadastro, mas a nossa preocupação é aquele idoso que mora sozinho. Então, assim, vamos todo mundo ajudar todo mundo? Vamos fazer uma rede de proteção a esse idoso que mora sozinho? Vamos ver se ele não está sendo explorado? Sabe uma preocupação minha? E aqui eu quero falar para advogados, eu quero falar para líderes religiosos, cuidado com alguns filhos espertinhos que estão neste momento pegando procuração de pai e mamãe, dizendo que como papai e mamãe não pode sair para ir no banco, pegando procuração de amplos poderes e antecipando herança, venda de bens, atenção donos de cartórios, cuidado com esse aumento enorme de procurações que começaram a surgir. Vamos todo mundo ter um olhar, uma atenção especial nesse momento. Não é só a violência física, a fome, a violência patrimonial também contra os idosos. Ministra Damares, muitos brasileiros estão tendo dificuldades para voltar por N questões de outros países, de retornar ao Brasil mesmo com a ajuda do MRE que tem se, tem intensificado bastante, né, esse apoio aos brasileiros fora. Mas também tem o apoio do Disque 100. Como é que funciona esse serviço Disque 100 especificamente para os brasileiros que vivem fora do Brasil? Olha, o nosso Disque 100 está em 50 países, mas o nosso site está no mundo inteiro, tá? Então, brasileiros que estão em qualquer lugar do mundo podem falar conosco pelo site, mas podem falar conosco pelo Disque 100 em 50 países. Então, nós estamos em todos os lugares. De que forma? Nós não temos embaixada em todos os lugares do mundo e não temos corpo consular em todas as cidades do mundo. Então, nós estamos apoiando o Ministério de Relações Exteriores. Podem entrar em contato conosco dizendo, estou em tal cidade, não consigo voltar e aí a gente passa para o Itamaraty. Aquelas pessoas que o Itamaraty não conseguem ajudar, aí a gente entra com articulação com a sociedade civil. De que forma? Mora, por exemplo, na cidade de Milão. Por exemplo, Milão. O Itamaraty não consegue atender. Aí nós vamos buscar uma instituição lá em Milão, de preferência uma instituição brasileira que tenha uma filial em Milão e que possa atender essa pessoa. O nosso Ministério, Pátria Voluntária com a Primeira Dama e o Ministério da Cidadania, nós vamos acolher os moradores de rua desse jeito. Não vai ficar ninguém na rua. Se cadastre na Pátria Voluntária. Porque nós sabemos, a população de rua é grande no Brasil, mas a tendência é aumentar. E o inverno está chegando. Então nós vamos começar a semana que vem já antes do inverno. E não só a população de rua, os que moram na rua, mas nós temos muita gente de rua que são dependentes químicos. Esses também nós vamos cuidar com parceria com as comunidades terapêuticas, com a cobertura da Secretaria Nacional Antidrogas. É uma ação em conjunta. O Ministério da Cidadania foi uma semana inteira de muito trabalho. Só para eu entender, ministra, onde que essas pessoas vão ficar exatamente? Onde que elas vão ser acolhidas? Inúmeras instituições já estão se cadastrando. Já estamos fazendo contato individual com algumas grandes instituições, mas a semana que vem a gente vai fazer o chamamento público também. Ah, entendi. Bem, ministra, outro público que é cativo da senhora e também a senhora citou agora pouco na divulgação do governo, são os povos tradicionais. Quais são as ações voltadas para esse público? Olha, primeiro são inúmeros povos tradicionais, né? Nesse momento nós estamos assim com uma ação imediata com os ciganos, porque os ciganos estão em área urbana. A conversa direta, está passando mal, as dicas de saúde, ir conversando com os prefeitos aonde tem acampamento para não faltar água e já começar a mandar kits de higiene para os acampamentos. E esse grupo já está cadastrado para o recebimento imediato das cestas básicas, tá? Para que eles não fiquem circulando nas ruas, porque o cigano trabalha muito com a venda ambulante, tá? Então nós vamos cuidar dos ciganos. em parceria com a FUNAI já estamos cuidando também dos índios. Nós vamos ajudar a FUNAI com o nosso orçamento, parte do nosso orçamento, a gente vai reforçar o orçamento da FUNAI para as cestas básicas, para alimentação, em parceria com a CONAB, na alimentação das crianças indígenas. Ministra Damares Alves, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, obrigada pela entrevista aqui à TV Brasil. Obrigada. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, basta acessar o nosso canal no YouTube ou baixar o EBC Play. Obrigada pela companhia. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto